Gosta-te, meia Nós já vivemos cem mil anos Que gosta-te a mim Talvez eu esteja exagerado Que gosta-te a mim Dá cabo dos teus desenganos Não queiras ver quem eu não sou Deixa-me chegar Chegado da guerra Fiz-te o prazo do meu É tudo até Do fundo pra te merecer Que serve-me bem Sem que esses teus passos Faz de mim o teu eói Não quero conhecer Tudo o que ouvi Estou a partilhar contigo O que não me vi É de identar contigo Sei que não sei Às vezes de entender o teu olhar Mas caras bem Gosta-te a mim Gosta-te a mim Gosta-te a mim Desatinamos tantas vezes O que não quis Não me destrarem Onde só quero ser feliz E rosca também Vai desarmar Por queimar Vai baixar o homem bomba Que me quero conhecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo Eu que não vivi Um dia de inventar contigo Sei que não sei Às vezes de entender o teu olhar Mas caro-te bem É de identar contigo Que me quero conhecer É de identar contigo 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 Costo-te ver